Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 142, versos 4 e 5. Olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão, na terra dos viventes. O Salmo 142 é o último Salmo atribuído a Davi que fala dos anos que ele passou fugindo de Saúl. Segundo os comentaristas, não podemos saber certo se o seu cárcere era a caverna de Adulão, que está registrado lá em 1 Samuel, capítulo 22, ou uma caverna em Gedi, que está lá registrada em 1 Samuel, capítulo 24. Mas uma coisa o Salmo deixa muito claro, Davi estava em perigo e estava sentindo-se deprimido e abandonado. Porém, a despeito da sua condição, ele demonstrou tudo aquilo que devemos fazer em tempos de crise, buscar a ajuda do Senhor. Ele não sabia muita coisa sobre Saúl e seus planos, mas conhecia Jeová e suas grandes promessas, e por causa de sua fé nessas promessas, ele triunfou sobre os seus sentimentos e sobre os seus inimigos. Nesse Salmo, Davi nos mostra três grandes verdades a respeito de Deus. A primeira é que Deus ouve nossas orações. Nos versos 1 e 2, Davi escreve, Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com minha voz suplico ao Senhor e derramo perante Ele a minha queixa. No livro Caminho a Cristo, página 99, Ellen White nos escreve, Então, não deixe de orar, não deixe de orar em nenhuma situação. O Senhor ouve as nossas orações. A segunda verdade que Davi nos diz a respeito de Deus, é que Ele conhece todas as nossas circunstâncias. No verso 3, ele escreve, Quando dentro de mim me esmorece o Espírito, conheces a minha vereda. Davi acreditava que Deus lhe mostraria o caminho a seguir e o protegeria nessa vereda. Essa é a certeza que também precisamos ter em todos os momentos da nossa vida. Digo isso porque, sejam quais forem as circunstâncias ao nosso redor ou os sentimentos em nosso interior, Deus, Ele cuida de nós. O apóstolo Pedro também nos diz que podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de nós. Isso está lá em 2 Pedro, capítulo 5, verso 7. E a terceira verdade que Davi nos diz a respeito de Deus, é que Deus supre todas as nossas necessidades. Isso a gente vê quando Ele escreve no verso 5, Aquela caverna era um refúgio temporário, mas Davi sabia que o Senhor era o seu refúgio e o seu quinhão. E ao dizer isso, Ele nos ensina que no Senhor sempre temos tudo o que precisamos. Nem sempre o Senhor nos dá o que queremos, mas Ele nunca deixará de nos conceder aquilo que necessitamos. Veja outra declaração também da página 99 do livro Caminho a Cristo. Nada daquilo que de alguma forma diz respeito à nossa paz, é pequeno demais para que Ele não perceba. Não há um só capítulo da nossa existência que seja demais para Ele, que Ele não possa ler, nem dificuldade alguma tão complicada que não possa resolver. É uma declaração extraordinária isso, não é? Então eu quero colocar hoje mais uma vez a sua vida nas mãos de Deus. Se você deseja isso, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado Senhor porque o Senhor cuida de nós, obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações, mas querido Deus, tome a nossa vida, as nossas mãos nas Tuas mãos. E que mesmo dentro das nossas cavernas emocionais, espirituais, profissionais, relacionais, que o Senhor cuide de nós e que o Senhor supra todas as nossas necessidades. Então Pai, nos colocamos mais uma vez nas Tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por esse cuidado especial que o Senhor tem para com a nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te dê mais um dia de muitas vitórias. E com a bênção de Deus, nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.